Abre os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará Vosso louvor. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. Que Deus nos dê a Sua graça e Sua benção, e Sua face resplandeça sobre nós. Que da terra se conheça o Seu caminho, e a Sua salvação por entre os povos. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. Resulte de alegria a terra inteira, pois julgais o Universo com justiça. Os povos governais com redidão, e guiais em toda a terra as nações. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. A terra produziu sua colheita, o Senhor e nosso Deus nos abençoam. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem, e o respeitem os confins de toda a terra. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome. Demos glória a Deus, Pai, Onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. É suave o Senhor, bem-dizem o Seu nome.